O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança Pois receberá como recompensa O maior troféu Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Um projeto falido Que Ele investiu Na construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mais um meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar Saber que o meu nome está escrito lá Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus iria me chamar O maior troféu é salvo é que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus iria me chamar O maior troféu é salvo é que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar Quando o meu mestre o abraçar Amém Amém Legenda Adriana Zanotto